Olá, estamos em mais um Minuto Fometa, e aqui vamos dar dicas, quem lhe fala é o professor José Manoel, professor de gestão do Grupo Fometa. Vamos falar sobre dicas de empreendedorismo. 1. Acredite no seu produto e serviço, tenha um propósito para o seu negócio. 2. Procure organizar os trabalhos, e você vai aprendendo com isso, viu? 3. Procure controlar o que você tem organizado. De alguma forma, você vai conhecer a sua rotina e vai aprender a controlar. 4. Procure, de alguma forma, ter o conhecimento das finanças, ou seja, o quanto você usa e o quanto você ganha. E, por fim, cuide e zele do seu negócio. Gestão nada mais é do que você cuidar e zelar das suas contas, dos seus produtos e serviços, da sua rotina e, principalmente, da sua organização. Aqui encerra mais um Minuto Fometa, com dicas de empreendedorismo. Nos vemos até a próxima. Tchau!